Oi, gente! Seus comentários, Vanessa, vai na van que tem coisa barata de iluminação. Olha o Miguel onde tá. Aí, a gente tá olhando a iluminação. Não sei o que o Miguel viu aqui. Vai lá. Preciso comprar um lava-jato. Lava-jato? Pra quê? Tem uma casa agora. Agora você tem uma casa, você tem que lavar a sua casa. Tem que lavar a garagem agora. Você esqueceu a sua casa. Que misericórdia, certeza. É? Como a gente não vai colocar gesso lá, só vai colocar gesso em alguma partezinha da cozinha, porque gesso é uma coisa cara. Então a gente preferiu não colocar o gesso. O cara que construiu, ele fez pra não precisar colocar o gesso. Então já tava praticamente pronto, assim. Saindo daqui, eu vou tentar passar lá na casa pra gente poder ver. Aí aqui é a parte das luzes. Não tem muita opção. Tem parte de jardim. Aqui tem bastante opção. Achei bem bonito esse daqui, ó. E a gente vai fazer o jardim lá na frente. Aí tem essas opções aqui, mas eu acho que esse aqui é de embutir, ó. E o nosso não é pra embutir. Tem mais lustre, assim, ó. Aqui as luzes, aqui, ó. Esse aqui é de embutir. Acho que só esse aqui que não é pra embutir. Mas a gente precisava de um maior que esse. Tá empurrando o carrinho? É, eu vou pegar um carrinho porque eu vou fazer muitas contas. Amor, esse aqui não dá pra pôr lá na cozinha? Não, eu tô dando a 100. A partir de 12 reais. Quanto é esse? 59. É pequeno. É pequeno pra nossa cozinha? Não. Certeza? E eu achei muito legal isso aqui, ó. Mas carinho também. 150 reais. Que tem as lampadinhas, ó. É um cordão luminoso. Que legal. Eu achei que isso aqui vendia só no Natal. É que as pessoas usam cordão luminoso pra tudo agora, né? Ah, é mais legal. Não tem, amor, as luzes. O que a gente vai fazer da vida? Olha que legal isso aqui. Open. Ih, eu acho que o Celso Portioli vai vir aqui essa semana. Tem um negócio lá montado pra ele. A gente pode vir aqui pra ver o Celso, né, amor? Nossa, imagina quando vai estar isso aqui. Vai estar lotado. E eu queria tanto achar uma barraca dessa daqui pro Miguel, daquela que tem túnel, sabe? Mas a gente nunca acha. Quando a gente acha é 300 reais. Quer ver? Só a barraquinha, se eu não me engano, é 100 reais. E quando tá com túnel é 300, não dá pra entender. Não dá pra entender. Olha o tamanho desse caminhão. Olha quanto carrinho. Olha o preço do Hot Wheels aqui. 9,99. Quem acompanhou os vlogs da viagem viu que a gente pagava 50 centavos de dólar, 1 dólar. E aqui é 10 reais. Que triste, não é? Amor, duvido que você se joga naqueles tapetes ali na frente. Ó, eu vou gritar, o chão é lava. Daí você sobe e corre. Vai, peraí. O segurança passar. Eles vão expulsar a gente daqui. O chão é lava. Saímos da van e a gente veio pra cá também pra buscar o Nino. No veterinário. Que ontem a gente trouxe ele pra tirar o raio-x e tirar a talinha do pé. E aí agora a gente tá indo lá. Por que não tô comendo eu? Põe esse. As pessoas ficam olhando ele e mostram a barba pra câmera. Não pode pegar. Lembra que a mamãe disse? É só pra olhar, tá bom? Pega pra verde, pra mamãe. Achou, verde. Cadê a cinza? Dois cinzas. Dois cinzas. Dois cinzas. Pega duas azuis agora. Duas azuis? Tu, quer ajudar, papai. Pegar o Nino. Meu Deus do céu. Vamos levar o Nino pra casa? Oh, Nino. Você fez carinho no Nino? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Terei o seu porto. E é pra eu amar. Agora deixamos o Miguel e o Nino lá em casa O Miguel veio dormindo Então a gente veio aqui na casa dar uma olhada Pra ver como tá Já tá quase escurecendo, já é sete e pouco Quase oito agora, né? E a gente passou aqui ontem à noite E tava com as luzes acesas E tava muito claro Olha a diferença, ó E a gente na loja achou que ela era super fraquinha Porque lá na loja tem várias, né? Você não consegue ver o quão ela clareia E aqui, olha só a diferença que dá E aí, olha só Até encheu de bichinho Porque ficou a noite inteira acesa Olha o chão Tudo bichinho de luz, ó Esses pontinhos pretos A gente nunca vai poder deixar a janela aberta, amor Ele tá limpando o pé Aonde que você pisou? A gente tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Por aqui? É Ou foi aqui no quarto do Miguel O do quarto do Miguel também Olha só A diferença que dá E vocês tão me perguntando também Se a gente não vai pintar o quarto do Miguel De azul e verde A gente vai pintar Só que essa daqui É a base, né, amor? A gente vai aprendendo muitas coisas Quando você começa a reformar uma casa Vocês também tão me falando que é melhor colocar o piso antes de pintar E no nosso caso não vai ser piso É laminado Porcelanato Vai ser laminado O laminado, o cara vem aqui, ele nem suja a casa Ele vai encaixando o laminado E a gente preferiu pintar primeiro Porque Suja Muito Suja muito, gente Olha isso aqui, ó Gente, é muita sujeira Pra gente depois ter que limpar isso Não, gente Piso Já colocadinho E não é daí, risca Aí risca Porque o cara fica sujando com a escada Pintar Aí tem que colocar o andame Mostra aqui, ó O andame aqui O cara tem que pintar Pra pegar o teto Aí imagina se tivesse piso aqui Pinta Depois eu coloco o piso Depois lá, se sujar um pouquinho O cara vem dar um retoquinho só Até você pode fazer isso Sim, um retoquinho qualquer um dá Vamos ali fora ver o muro Gente, esse muro ficou muito, muito, muito alto Olha só Osmar esquece o chinelo dele Aí o pintor usou achando que era do outro pintor Olha a altura desse muro É 3 metros, gente Dá muita diferença, né? Dá Tem um furo aí Pra passar caixaria É muito alto Falta muito ainda Pra chegar no muro Esse muro aqui divide o terreno do lado Vocês ficaram em dúvida da lavanderia ser na frente da casa Aqui é o fundo da nossa casa Lá na frente eu já mostrei pra vocês Que eles estão colocando terra ainda Pra fechar Então quando tiver tudo prontinho lá na frente Eu mostro pra vocês Como vocês verem nos vídeos anteriores Eu mostro pra vocês Que a nossa entrada da casa Ela tem um barranco Então ali no barranco é a garagem Daí tem o barranco que sobe pra casa A casa é no alto, na verdade Daí a garagem ficou embaixo Que que é isso, amor? Cora de bichar a parede Põe a bicha aqui Prende aqui Aí você coloca o cabo de vassoura aqui Osmar também é cultura Green Pega o blue pra mamãe Tá aqui Tá aí? É esse o blue? Tá com o narizinho entupido Cadinho Red Red O que você tá fazendo? Dá um beijo Dá um beijo Tá com o narizinho